Amazônia, maior floresta tropical do mundo, biblioteca viva de todos nós brasileiros, dona da maior biodiversidade do planeta. Seus reservatórios de carbono são de extrema importância para regular o clima global. Casa de centenas de povos tradicionais e indígenas, com conhecimentos únicos. Essa floresta magistral esconde riquezas ainda incalculáveis. Seu território concentra a maior diversidade de espécies do planeta. A biodiversidade amazônica, além de seu papel no presente, tem potencial para a descoberta de novos alimentos, cosméticos, produtos medicinais e outras descobertas capazes de revolucionar a ciência e a indústria. Você acha que algo tão precioso assim pode ficar em risco? Pois é o que está acontecendo. Em 2019, o desmatamento na Amazônia bateu mais um triste recorde. Mais de 10 mil quilômetros quadrados. É como se tivéssemos em apenas um ano destruído o equivalente a um milhão de campos de futebol. Grilagem de terras, garimpo ilegal, venda de madeira irregular. O número de focos de queimada foi o maior em uma década. Atividades ilegais praticadas por um pequeno grupo econômico que fatura bilhões com o crime e a impunidade. Precisamos parar imediatamente, antes que se chegue a um ponto sem retorno. A Amazônia pode ser uma fonte infinita de benefícios para a humanidade e há muitos caminhos para se chegar lá. Políticas públicas de valorização das florestas e áreas protegidas. Garantia dos territórios de populações indígenas e tradicionais. monitoramento, transparência e punição de crimes ambientais. Valorização de bioprodutos com mercados responsáveis e justos. Investimento em ciência e tecnologia. Vamos proteger nossa floresta. Chega de destruição na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto